Oi, meu nome é Xandinho, estudo no colégio metáforo de bombeiros, quarto ano, o nome da minha mãe é Maria Aldenira, o nome do meu pai é Alexandre Soberviana e tenho oito anos. Boa noite, meu nome é Dôslas, estudo no colégio Recanto Saber, quinto ano, tenho dez anos, o nome da minha mãe é Patrícia, o nome do meu pai é Chico. Boa noite.